DJ L2, no estilo Ronaldinho, só bruxaria E aí, que diz aqui, o disco Mandeló Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca A porra da Geregui A porra da Geregui A porra da Geregui DJ L2, no estilo Ronaldinho, só bruxaria E aí, que diz aqui, o disco Mandeló Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca Eu vou socar, socar, socar a sua pepeca A porra da Geregui 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 Obrigado.